O mamógrafo foi doado para o município de Pato Branco pela empresa Lotus Healthcare e vai entrar em operação nos próximos dias no Centro Municipal de Saúde, onde foi instalado. A empresa está com seu parque industrial instalado em Pato Branco e hoje é referência no desenvolvimento de equipamentos de diagnóstico por imagem e fabrica equipamentos de raio-x e mamógrafos, além do arco cirúrgico, detectores digitais de raio-x e simulador radiológico de mama. O gerente industrial da empresa, Edson Jorge Medeiros, destacou que a doação do equipamento avaliado em meio milhão de reais é uma forma de agradecimento à cidade, que acolheu a indústria vinda de Curitiba. A doação desse equipamento é aproveitar o início do outubro rosa e incentivar, ter mais um aliado, a população para fazer essa prevenção, que é, como a gente falou, é chave para salvar vidas. O equipamento começará a operar realizando mamografias nos próximos dias. A gente sabe da importância do diagnóstico precoce num momento muito oportuno, onde a gente começa uma campanha em que a gente bate muito nessa tecla, porque o diagnóstico precoce salva vidas e o câncer de mama hoje ainda é a neoplasia mais identificada nas mulheres, mas que com o diagnóstico precoce tem cura e muda totalmente o prognóstico da doença.